Oi, poçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de bom porque hoje é dia de abrir as coisas da caixa postal, fumar do céu! Tem um monte de as coisas aqui pra abrir, eu tava morrendo de vontade, mas vocês sabem que eu não abro sem vocês, né? A minha amiga dona de casa espicula de rodinha que tem que ver junto comigo que tudo mundo fica curioso, né, pubá? Eu tô até com uma tedeira no coração, pra vocês terem ideia. Tem uma morena sambando aqui do lado esquerdo. Mas antes de abrir, gente, se inscreva no canal, então, não seja coração peludo comigo, que quem tá assistindo agora sem estar inscrito, tá de clandestino, pra que passar por isso? Regularize sua situação, não seja jaguara! Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube e vê que vocês gostam, daí manda pra mais gente, pra mais gente chegar aqui no canal. Aperta o sininho também pro YouTube, avisar você quando tem vídeo novo, pubá! E vamos abrir essa caixa aiada agora! A primeira que chegou é essa daqui, ó. É uma caixa bonitinha, cheia de adesivinho, de desenhinho, ó que belezinha, gente! Ela é da Ana Paula, de São José dos Pinhais, Paraná. Deixa eu abrir aqui então. Diga a varinha aqui, eu peguei o alicatinho, que ele me ajuda essas horas, né? Não deixa eu passar desaforo, porque minhas unhas é tudo perdida em bicho, né? O dedo é só obturação e casca, eu vou abrir que jeito. Tá abrindo aqui, pubá, tá abrindo, peraí. Vai coisar o coisa aqui, peraí. Tá quase, tá quase, peraí. Agora vai abrir mesmo. Gente do céu de as coisas! Ai, negócio de estourar! Uh! Ai, delícia! Ai, vou ter que colocar aqui dos lados pra ir puxando. Ó, esse daqui, ó, pra você, pubá, beijosana. Ai, deixa eu mostrar pra vocês aqui, desse. Olha que bonito! Olha, pubá do céu, de esfregar as costas! Pra gente não ficar com aquela carepa preta atrás. Dá até pra coçar as costas. E vem com o negócio aqui, ó, de massageador. Se o seu filho não estiver obedecendo, você pode massagear as costas dele também. Não, mentira, gente. Mas a mãe massageava a minha. A mãe era capaz. Adorei essa escova. Ai, que gostoso, gente. Mas será que limpa? A sujeira da minha costa não pode ser uma coisa assim tão fofinha. É uma sujeira feroz. Essa aqui é pra mãe. A mãe meteu a unha, já. Hum, é bom. Vai, bosta. Tira pra turma ver. É um perfume. Deixa eu ver, mostra pra turma ver qual que é. Ai, ó. Ai, que chique. Abra pra nós ver. Ai, que gostoso, mãe. O que que é isso? Mostre. Não, mãe. O que que é? É álcool em gel, mano. Se eu pegar e colocar na geladeira pra partir de novo. Isso aqui não parte. Não parte? Ana Paula, Deus te abençoe. Adorei de coração, tá bom? Deus te abençoe você. Tem esse daqui, tá escrito assim. Agradeço a você, fubá, pelos vídeos divertidos. Obrigado a sua mãe pelo patrocínio do canal. Deixa eu abrir essa aqui pra nós ver. Só a beirinha pra nós não rasgar o outro aqui de bem aqui dentro. Gente, que finíssimo. Olha, clareador e textura uniforme para o pés e as mãos. Um creme, né? Olha, tem um bom negócio aqui, ó. Esse daqui é álcool em gel sabor romã e manga. Se der vontade de beber um corotinho de pig, nem mim, qualquer coisa, eu vou chupar esse gel aqui. Ainda mais com o sabor desse. Vou sair cambaleando na rua. Veio... O que que é isso? Uma máscara reparadora da Renil. Não que eu precise, mas eu vou usar por causa do seito. Você pode estar com a cara do Matusalém. Você pôs a máscara. A hora que você tira, você vai ficar que nem a Maísa quando começou no SBT. E tem também, gente... Esse daqui, o que que é isso? Um batom? Ah, não. É um condicionador lapial. Ai, que chique. Eu me senti assim com o beijo da Kardashian agora, cara. E veio esse aqui, fubá. Feliz aniversário, fubá. Nossa, vocês já estão mandando presente de aniversário pra mim. É dia 18 de fevereiro ainda. Mas vou abrir. Eu não vou aguentar até lá. Me desculpe. Se era pra aguentar, eu não vou aguentar. Né? Como que eu faço? Ai, gente do céu. Cadê? Uma chinela. Olha, que bonita. Agora eu já posso pinchar essa minha que tá no pé aqui, ó. Olha, tá que é só marca de cola. Vai embora. Leve isso pra longe, produção. Onde já se viu? Vou colocar uma chinela finíssima agora. Sabe o que que dá dó? Eu não tenho coragem de andar na rua com isso aqui. Isso aqui eu precisei viajar. Agora a gente que quase nunca viaja na vida e quando acha que vai viajar tem que ficar de pandemia, eu vou viajar pra onde, Brasil? Mas adorei a chinela, gente do céu. Essa aqui é daquela tipo de chinela que a criança banha e tá dando risada de felicidade assim, ó. Ana Paula, um beijo no seu coração. Muito obrigado pelos presentes, viu? Eu adorei mesmo. Vocês são amor na minha vida. Ah, já vou terminar com essa chinela aqui. Chega esse mazoléu no meu pé. A próxima que veio, fubá, essa daqui, deixa eu ver. É da Cristiane de Curitiba, Paraná. Curitiba diz que é uma cidade louca de bonita, né? Eu vou lá conhecer um dia, mas depois que eu for no Nordeste. Gente, por Deus do céu, se eu levantar a mão agora, Jesus puxar, eu volto em forma de assombração, mas que eu vou conhecer o Nordeste, eu vou. Não posso passar por isso, Brasil. Tem que conhecer. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem o que que tem aqui dentro. Ai, não acredito. Eu já mostro, gente. Aqui dentro tem uma cartinha ainda, ó. Curitiba, 19 de janeiro de 2021. Ai, adoro carta que começa desse jeito, contando a situação que a pessoa tá e o dia. Gosto muito de assistir seus vídeos. Continue essa pessoa maravilhosa e humilde que você é e conquistará mais um milhão de inscritos com certeza. Ai, gente, que carinho que vocês têm. Eu fico tão feliz. Deus abençoe e obrigado por me fazer sorrir. Um beijo, Cristiane. Espera aí, Cristiane. Deixa eu pegar o presente que eu tô lendo aqui. A turma tá curiosíssima. Tem gente pulando na tela, já que eu tô sentindo o baque. Deixa eu ver aqui. Espera aí, fubá. Uma peruca finíssima, fubá do céu. Espera aí, que veio uma meia aqui, ó. Pra gente colocar pra pôr a peruca depois. Espera aí. Olha, não fiquei a cara daqueles bandidos. Parado, jaguara. Me dê um like. Gente, se eu fosse um bandido, você me dava a sua carteira. Mentira, não precisa me dar a sua carteira, não. Ai, não consigo tirar. Só dá um like e já tá bom. Daí, a gente coloca a peruca. Gente, mas que peruca finíssima. Olha. Não consigo ver vocês. Gente, eu tô com a cara daqueles homens do tempo de Jesus, não tô? Gente, olha que peruca. Meu Deus. Olha, joga pra lá. Ah, joga pra cá. Parece cabelo de verdade. Olha. Vontade de passar na frente da inimiga e falar assim, ó. Cabelo. Fazer... Ai, adorei. Super natural. Parece que nasceu no meu couro, não parece? Gente. Olha lá. Colocar na frente do peito e fazer o papel da Eva. Quando ela comeu a maçã, não ficou feliz. Foi lá e deu um pedaço patão. Que ela não queria se... Sozinha, né? Ai, gente. Ai, foi na minha boca. Pera aí. Ai, gente do céu. Tô um nojo com essa peruca, não tô? Deixa eu fazer um coque aqui que tá muito calor. Meu Deus. Imagina eu com essa peruca na beira do tanque, lavando roupa só de shortinho curto. Mas vem homem do Japão, querida, lavar roupa pra mim. Cristiane, um beijo. Muito obrigado. Ai, tô até de chanelzinho. Mas eu quero cabelo comprido, querida. Vocês são o amor de pessoa na minha vida. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Adorei a peruca. A próxima fuba essa daqui, ela é da Cláudia e da Isadora. Lá de Realengo, Rio de Janeiro. Gente, Realengo é a marca de um arroz que tem aqui na minha cidade. É um arroz que você pode fazer do jeito que for. Ele não fica grudado. Só que cada arroz fica do tamanho de um caroço de feijão também. Deixa eu abrir aqui com o meu alicatinho finíssimo. Ai, abriu, abriu, fubá do céu. Vamos ver o que tem aqui dentro, espera aí. Vamos abrir a porta da esperança? Ai, quem lembra disso daí, tá no grupo de risco, viu? Ó, abri pra vocês primeiro, pra vocês poderem ver primeiro que eu. O que que é fubá? Ai, tem um monte de as coisas. Primeiro de tudo, vem uma borcinha. Ai, que belezinha, com o patinho, fubá do céu. Pra guardar as coisas. Já quero sair no final de semana assim, ó. Hum, com as minhas moedinhas, tudo aqui. Chegar na porta do bar, jogar em cima do balcão. Falar, me dê uma pinga, uma cachaça. Não, mentira, gente. Eu vou pedir tuba ainda. Ó, veio a cartinha. Fubazinho querido, ó, que cartinha belezinha. Eu e minha filha Isadora, que não é a Regina, amamos você. Meu filho Raoni também te acompanha e já estamos todos inscritos no seu canal. Assim que eu gosto, gente. Quero saber daí, beira trecho aí, sem tá inscrito, não. Torcendo pra chegar a um milhão. Ai, gente, será que nós vamos chegar a um milhão de inscritos? Tomare, né? É, enviamos esses mimos pra amenizar seus traumas de infância com material escolar. Ai, gente, brinque bastante e sorria sempre, fubá do céu. Ai, como vocês sabiam que eu passava desaforo com material escolar? Fubá, por favor, use esse estilete pra abrir as suas caixas sem sofrimento. Aposente aquele alicatinho. Ai, o alicatinho tava xingando um nome feio agora, viu? Deixa eu fechar a boca dele aqui. Vamos ver se eu vou conseguir aposentar o alicatinho. Que não tá fácil pagar a aposentadoria, não. Veio esse caderno pra você anotar as suas receitas. Sabe o que que é bom? Tá acabando com outro caderno que eu anoto mesmo. E olha, gente, que belezinho, ursinho aqui na frente. Dá até dó de escrever, mas eu vou ter que escrever à força. Esse aqui é pra mãe. Mostra então pra turma. Mas a turma tem que ver. Raul de Isadora, Deus te abençoe, do sabonete, que Deus te abençoe. E esse, o que que é? Que é um creme, Deus te abençoe. Um apontador pra apontar os lápis bonitos. Se eu tiver coragem de usar o lápis, né? Veio essa caixa de lápis de cor com 24 cores. A última vez que eu ganhei uma caixa de lápis de cor foi da avó, que já morreu faz tantos anos. Nossa, lembrei da avó agora, gente do céu. Ai, fiquei tão feliz de ganhar essa caixa de lápis de cor. Não vou ter coragem nem de usar. Só tem cor bonita. Ganhei dela quando eu tava na terceira série. Tive que fazer durar até o colegial. Ai, senhor. Ainda vou achar bico e várias cores. Ai, que chique. Uma bique, quer dizer, quatro biques, mais uma de cada cor. Não é azul e vermelha, não, querida. É cor do arco-íris. Para você colocar lembretes pela casa. Ai, que bonitinho. Tá até cheiroso, parece. Lápis de escrever, lápis bonito. Você merece. Ai, gente do céu. Você acredita que cada coisa que eu tô vendo, tá vindo na minha cabeça numa época que eu queria um material escolar no poder ter? Pra você pintar e relaxar. Olha aquele negócio das princesas da Disney pra gente poder pintar. Nossa, na época da escola eu ia ser um arraso com essas coisas, gente do céu. E esse daqui, fubá. Olha. Uma caixa de canetinha. Você queria 12 canetinhas. Agora você tem 60. As meninas ricas vão chorar sangue de inveja. Gente do céu. Eu conheço na escola, imagina. Como que eu faço pra continuar o vídeo agora? Gente, eu quis tanto negócio desse na escola. Desculpe, Gê do céu. Mas eu não tô chorando de tristeza. Eu tô chorando de felicidade. Como que pode, né? A gente lembrar. A gente querer tanto uma coisa que eu já tinha esquecido que eu queria. E agora vem na minha cabeça, gente. O tanto que eu quis umas canetinhas dessas. Nossa, passou cada coisa na minha cabeça agora, Gê do céu. Eu não vou ter coragem de usar, mas eu vou usar. Eu vou usar. Não é justo. Depois de tantos anos da minha vida, eu ganhei um monte de canetinha e não vou usar. Eu vou usar sim. Ai, como que eu já termino um vídeo desse jeito agora? Tem um negócio aqui ainda, fubá. Ó. Alguns conselhinhos amorosos pra você alcançar o sucesso que merece. Ó. É uma carta bem grande, gente do céu. Essa aqui eu vou ler depois. Mas tem vários tópicos aqui, ó. Tá escrito um monte de coisa. Depois eu vou ler. Graças a Deus é letra bonita que eu consigo entender. Cláudia Isadora, um beijo. Muito obrigado pra vocês, meu querido. Vocês são um amor de pessoa. Vocês tudo são um amor de pessoa na minha vida. Muito obrigado mesmo. Gente, como que pode, né? Vocês deixarem eu tão feliz assim. Sem youtuber dá trabalho, mas é um presente tão grande. É uma satisfação tão grande. Que vocês fazem a gente passar por muitas alegrias. E o meu maior presente é ter vocês aqui comigo, gente. Muito obrigado a vocês que assistem eu todo dia. E os que não assistem todo dia. Quando não podem assistir. No outro dia, a volta assiste dois, três. Muito obrigado por vocês estarem presentes na minha vida todos os dias. Vocês são um amor de pessoa mesmo. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, boba. Como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos que assistem. Assistam dos dois. E sorriando sempre, fubá do céu. Se algum dia você tem um sonho que você não consegue realizar. Um dia há de acontecer. Acredita que uma hora chega. Pode demorar, mas chega, fubá. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.